Oi, Nara, de novo. Como a gente diz, como a gente diz, não, como o nome diz Pó de Tudo, hoje a gente trouxe o nosso convidado, a gente puxou ele de trás das câmeras. É, literalmente um Pó de Tudo, porque eu não imaginava que tinha tanta história naquela pessoa que ficava ali atrás das câmeras, né? Tudo começou numa entrevista quando eu soube que, além de diretor executivo, cinegrafista, ele era também terapeuta. E eu pensei, gente, mas que pessoa, que história, conte-me mais sobre isso. E estamos aqui, né? Estamos. Oi, Zé. Oi. A gente se vê o dia todo, quase. Quase todos os dias. Quase todos os dias. E é um prazer. Eu tenho um terapeuta, gente, pelo menos no meu horário de trabalho. Hoje é um benefício. É, pena que ele é muito ácido comigo, assim, mas é perfeito, é incrível. A nossa relação é muito boa. Eu realmente, eu agradeço, acho que eu vou agradecer todo o podcast, a minha volta ao jornalismo. Ele é responsável por isso. E o melhor foram as promessas quando eu vim aqui, que ele que me entrevistou. Ele falou que eu ia rir muito. Né? Tá acontecendo já. E tô cumprindo, tá? E a gente pode fazer o que tu quiser, de trabalho, não sei o quê, de matéria. E realmente, a gente tem trabalhado juntos, tem sido maravilhoso pra mim. Espero que pra você também. Tem. Estamos vendo, né? Aqui é uma conexão. Eu vou ficar bem quieta aqui. Olha essa conexão aqui, ó, gente. Isso é uma dupla. É uma dupla. E parte muito especial é essa tua questão, né? Essa tua outra formação, essa tua formação em parapsicologia. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre, aliás, como que você chegou na parapsicologia e por que você fica atrás das câmeras. Bom, primeiro eu vou agradecer, né? O convite de vocês pra estar aqui. A minha história, ela vai bem além da parapsicologia, porque ela já começa muito antes, né? Começa com um cara que vem de uma família que tinha uma empresa que filmava eventos, trabalhava com vídeo já. E, a partir dali, eu comecei a perceber, tá, é isso que eu quero mesmo? É isso que eu quero pra minha vida? Não faço ideia. Mas eu fui indo, e fui deixando, e foi acontecendo, fui fazendo cursos, comecei três faculdades, mas não terminei nenhuma. E aí começava a pensar cada vez mais, poxa, existe um lugar pra mim? Existe um lugar pra mim nesse mundo? Porque, dentro de tudo isso, assim, além de trabalho, conhecimento, acaba que a parte de sexualidade também acaba interferindo. E aí tu começa a pensar, poxa, o mundo tá louco, o mundo tá desse jeito, existe? Existe um lugar que eu vou conseguir encaixar, achar um lugar que eu vou poder chamar de meu? E foram 26 anos pensando e pensando e pensando. E aí eu tenho uma meia-irmã, vamos dizer assim, uma irmã adotiva, que, dentro dos eventos, eu conheci ela, e ela que me convidou pra fazer esse curso, a Rafa, e ela falou, ah, vamos lá fazer comigo. Uma vez por mês, um final de semana por mês, a gente vai lá, dá uma risada, sai um pouco de casa. A gente tava no meio da pandemia nessa época. Era junho ou julho, por ali. E aí, ah, vamos, sai um pouco de casa, sai um pouco, né, porque pandemia. E eu fui. Mas naquela, tipo, ah, eu vou esse final de semana. No outro mês, eu não sei. Mas fui, fui mais um, e mais um, e mais um. E aí eu concluí o curso. Mas já de um tempo ali dentro, assim, acho que depois dos seis primeiros meses, eu comecei a ver, cara, faz sentido pra mim isso aqui. E eu parei de pensar em aonde no mundo tem um espaço pra mim, pra onde eu vou fazer o meu lugar no mundo. Então, essa girada de chave, essa mudança, assim, foi que deu, ah, tá, agora eu me encontrei, agora eu sei o que fazer. E assim foi. E tem sido desde então, porque mesmo depois de formado, ainda todos os cursos que eu faço são voltados pra essa área. De terapias, de ajudar pessoas. E, curiosamente, fazendo uma leitura com uma astróloga, o meu mapa astral dava exatamente que a parte de profissões, de missão de vida, era ajudar pessoas através de psicologia. De algo voltado dentro da área de mente, de ajudar pessoas realmente. Então, quando, vamos dizer assim, os astros se alinharam, tudo começou a dar certo. E é muito interessante a gente ver como são universos, né, diferentes, mas ao mesmo tempo tudo acaba em pessoas, né, vocês contam histórias, né, notícias, fatos todos os dias e tu trabalha nessa parte de sensibilidade, a questão da mente humana, que é tão vasta como tu mesmo falou, né, pode ir pra tudo que é lado. E acaba sendo sobre pessoas. Como é que é pra ti ver hoje o cenário que a gente vivencia, assim, acompanhando tudo que vocês acompanham, né, sabendo que a humanidade tá meio, né, a gente não quer falar uma palavra específica, mas tá todo mundo meio, um pouquinho perdido, né. Então, como é que tu vê isso, né, que tu trabalha, assim, com esse lado mais sensível e profundo da mente, assim, o que que tu imagina? A terapia, ela serve mais pra gente aprender a lidar com pessoas que não fazem terapia. Se tu parar pra analisar, a terapia é isso. Tu começa a fazer terapia, ah, tá, então, é, não tenho como mudar a outra pessoa. Eu tenho como me mudar, me adaptar, me deixar mais resiliente ou mesmo reconhecer mais o que a outra pessoa tá fazendo e dizer, ah, beleza, eventualmente ele vai fazer terapia, isso vai passar. Mas até lá, então, eu vou fazer terapia pra pelo menos aturar esse período, vamos dizer assim. Porque as pessoas, elas têm se mostrado, principalmente, muito intolerantes. E não tô dizendo aqui só contra público A, público B, mas com qualquer coisa. Você vai num... Vamos dar um exemplo bem simples, bem objetivo. Vamos andar no centro de Rio do Sul. Uma pessoa que anda um pouquinho mais rápido. Tem uma pessoa que tá andando devagar na frente e já incomoda. Por quê? A gente tá tão na correria, tão na correria que a gente não tá... A gente tá pensando no ponto final e não aproveitando o caminho. Tá todo mundo querendo chegar na linha de chegada. Mas ninguém sabe onde é, nem quando que vai chegar. Só tá todo mundo correndo em direção a lá, a ela. E aí, tu não aproveita a vista, tu não aproveita a distância, o trajeto. Tu não vive hoje. É, realmente, assim, esse acompanhamento da terapia, assim, hoje eu vejo que, pra mim, é semanal e eu tenho que estar lá. Eu preciso desse reforço pra seguir, assim. Parece que é um momento onde eu recoloco ali a... Calma, respira e consigo visualizar um pouquinho melhor. Porque, realmente, assim, esse excesso de informação... E a gente tá falando muito sobre isso, né? Ah, excesso de informação e tatatá. Mas, como lidar, né, com isso? Claro, com a ajuda da terapia, assim. Mas como é que tu lida? Porque ele parece pleno. Ele é pleno no dia a dia? Fala, Josi. Pode falar, gente. Como lidar na terapia? Quem é mesmo o seu terapeuta? Sim, gente, terapeuta faz terapia também, tá? Não, ele é bem mais centrado, com certeza, assim. A forma de encarar as coisas que, às vezes, eu fico... Meu Deus, isso eu... Eu fico indignado com algumas situações. Ele fala, calma, não sei o quê. Tipo, você não... Esse teu sofrimento não vai resolver a situação. E é uma coisa que eu tento levar pra vida, assim. É uma visão mais plena, assim. Mais tranquila. Então, aqui todos fazem terapia. Parece que você também. Mas e pras pessoas que nunca fizeram terapia? E tem aquela noção, assim, Ah, eu vou chegar lá, vou sentar num divã e vou ficar falando. Como que isso vai me salvar? Como que isso vai me ajudar? Como que isso pode me ajudar se eu já conheço meus problemas e se eu já falo pros meus amigos dos meus problemas? A maioria dos amigos, eles só concordam com você. Eu acho que é aí que tá a grande diferença da terapia pra uma conversa. Porque quando a gente tá em terapia, tudo que a gente coloca pra fora, a gente vai ouvir também. Às vezes a gente tem os nossos problemas dentro da nossa cabeça, mas só quando a gente fala, a gente percebe o quão pequeno eles são. Por quê? Às vezes tu tá com um problema, e esse problema tá lá, e tá lá, e tá lá. E aí tu chega na terapia, tu fala, e aí tu... Cara, mas é só fazer isso. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. O ato de só verbalizar, assim, né? Parece que tu te vê de fora, assim, né? E terapia é isso. E ainda o profissional que atender ainda vai te dizer, ó, tu percebeu como é pequeno? Sim. O que que tu vai fazer pra resolver? Ah, eu não sei. Não sabe. Como é que tu pretende planejar? Qual que é a tua primeira ação a partir de agora? Tu vai continuar vivendo esse problema? Ah, vou. Como que tu não conseguiria... Como que tu conseguiria, na verdade, evitar esse problema? Ah, eu conseguiria evitar esse problema de tal forma. Tá. Evitar vai ajudar? Vai. Ótimo. É um bom começo. Se tu não consegue resolver o problema, pelo menos tenta evitar. Porque isso faz com que uma pedra a menos esteja no teu caminho pra te tropeçar todo dia. Começa devagar. A gente não dá tanto valor pras pequenas vitórias. Mas elas são muito importantes a longo prazo. Poxa, tu tira uma pedra hoje, uma amanhã, uma depois. Quando tu vê, tu tirou dez pedras do teu caminho e tu nem percebeu. Só desviando? Não necessariamente. Às vezes tu desvia de uma, bate na outra e ainda descobre que se tu pensar bem, tu resolve as duas de um jeito só. Às vezes as pessoas colocam os problemas nas outras, colocam os problemas no emprego, colocam no vizinho, no cachorro, enfim. Mas deixo aqui um recado bem importante. O fator comum dos problemas é você. Perceba-se. Perceba-se. Porque, assim, a gente gosta de terceirizar a culpa. E isso eu me incluo também porque por muitos anos e até hoje tem vezes que eu ainda terceirizo. Mas é justamente isso. A gente terceiriza e não percebe que muitos dos nossos problemas, muitos dos nossos principais desafios de vida somos nós mesmos que criamos. É a gente que tem que ir lá e resolver. Ninguém vai resolver pela gente. E a gente é expansivo. A gente começa ali, ah, eu estou aqui no meu cantinho. Mas aí, ah, opa, cresci um pouquinho mais aqui mentalmente, cresci um pouco mais aqui espiritualmente, cresci um pouco mais ali financeiramente. A gente se expande. Quando a gente expande em uma sociedade que a gente vive, quando alguém percebe que tu está se expandindo mais, a gente fala, opa, está me incomodando aqui. A tua expansão está chegando na minha margem, vamos dizer assim. E aí é onde grandes conflitos acontecem. Ah, vai resolver tu se mudar? Não. O teu espaço vai continuar atrapalhando outra pessoa. Você pode resolver com diálogo, você pode resolver ajudando pessoas. Porque, às vezes, a pessoa que mais te critica é aquela que mais precisa da tua ajuda. E, às vezes, tu não percebe. Às vezes, tu só está, tipo, ah, é um problema dele com ele mesmo. Será? Será que é porque ele está desesperado para que você ajude ele? Que você perceba que ele existe, que ele é um ser humano e que ele precisa de ajuda? Ele já faz... Profundo, né? A gente começa a pensar... Exato. A gente já vai para a reflexão aqui. Então, ser humano, será que você precisa de ajuda? Já começa a botar nomes aqui. Botar nomes aqui. E essa questão da autorresponsabilidade também, né? Da gente puxar para a gente. E, várias vezes, a gente percebe, assim, ah, é muito mais fácil a gente se colocar num lugar de vítima, né? E ali nos conduzindo para aquele lugar, já que hoje está tudo também tão difícil e tão conturbado. Então, assim, como entender quando eu simplesmente me coloquei naquele lugar de vítima ou quando eu, de fato, estou doente e preciso de ajuda e não consigo sair, né? Porque eu acho que devem ser dois momentos bem distintos, né? Sim. Quando a gente... Vamos colocar assim, ah, quando que eu preciso de ajuda? Quando que eu percebo que eu preciso de ajuda? Quando sozinho eu não dou conta. Ah, está tudo dando errado na minha vida. Você está sobrecarregado? Possivelmente. O que está te sobrecarregando? O que está sugando a tua energia? É lá onde você tem que trabalhar. É lá onde você tem que enxergar. Às vezes, para uma pessoa, é um peso uma determinada situação e ela tem um prazer muito maior em fazer outra coisa. A gente estava justamente discutindo esse teu dilema, vamos dizer assim, né? Em off. Mas, assim, o que pesa, o que te realiza? Muitas vezes, o que te pesa só está ali para te pesar. Ah, mas eu tenho uma obrigação. Você tem uma obrigação? É teu? É teu? Tua essa obrigação? Já está fazendo a terapia aqui. A gente já faz uma sessão ao vivo aqui. Não, mas, assim, eu estou te usando de exemplo, assim, levemente. E depois a gente corta as fritas. Mas, assim, para dizer que, às vezes, a gente tem dois pesos. Às vezes, a gente usa a mesma carga horária, mas tem dois pesos. Um pesa muito mais que o outro. Mas o que te realiza é o que deveria fazer. É o que te move. A gente estava falando antes de propósito. Nara, tu trouxe a palavra propósito. Você não tem propósito na vida, né? E o propósito das pessoas, elas precisam encontrar. Ninguém está nessa... Todo mundo está nessa vida de passagem, mas ninguém está nessa vida só para servir ou só para passar. Sabe? Tipo, todo mundo tem um porquê de estar aqui, um porquê do que faz, do que gostaria de fazer. E acredito que a grande maioria não busca. Terapia também é isso. Também é procurar o seu lugar no mundo. Criar o seu lugar no mundo. Entender o seu lugar no mundo. Com isso, a gente consegue com propósito. Tendo um propósito, tu alcança todos os teus objetivos. Isso também vai da tua personalidade. Vai da... De quem você é e quem você gostaria de ser lá na frente. Que você vai olhar e dizer, ah, foi para isso que eu vivi tudo isso. Esses foram os porquês das minhas escolhas, da minha história. Olha só. E sabe que eu fiquei curiosa para saber, assim, né? Tu falando do ponto de vista como terapeuta, né? E todas as vivências que tu tens aqui da TV. Qual o pato, assim, da tua história? Que tu te colocou, assim, nesse... Tendo que fazer essas percepções, assim, mais profundas e buscar esse caminho. Como tu falou. Ah, é teu lugar no mundo. Fala um pouco pra gente, assim, da tua história, da tua jornada. Não só como profissional, mas como o Zé, né? Esse cara, em que momento da vida ele teve ali que se colocar à prova? Fazer suas escolhas? As minhas escolhas, elas foram bem forçadas, vamos dizer assim, né? Eu passei por relacionamento tóxico. Tive aí quase um ano da minha vida que... Foi um período que já... Até foi antes de fazer o curso. Foi uma das coisas que me motivou a fazer o curso também pra colocar a cabeça no lugar. A gente pensa que... Ah, comigo não vai acontecer. Eu sou... Eu sou assim e não vou mudar. Eu pensava, assim, tipo, ah, eu sou desse jeito. Trabalho com vídeo, é o que eu quero fazer. Trabalho dia e noite, final de semana. O que tiver pra fazer, a gente faz e tá tudo certo. E aí eu comecei a ver que, cara, eu tô vivendo o meu sonho ou eu tô vivendo o que outra pessoa quer de mim? E sim, a gente estando numa família... Numa empresa familiar, tu começa a pensar, tipo, ah, eu tô fazendo isso pra agradar eles, né? Pra agradar meus pais. E por muito tempo eu acreditei nisso. Acreditei que eu tava trabalhando ali só pra... É, agradar a eles. Mas foi uma coisa que eu gostava muito de fazer. Me realizava, de certa forma. Até um ponto em que não foi o suficiente pra mim. Então, eu saí, eu fui morar fora, eu fui pra Porto Alegre, passei dois anos em Porto Alegre, morando lá. É, tive um relacionamento um pouco conturbado por lá também. Mas, assim, foram coisas que me ensinaram. Que depois eu olhei pra trás e pensei, ah, com isso eu aprendi isso. Eu fui pra lá, eu aprendi tal coisa. Eu tive esse relacionamento, aprendi tal coisa. É o resumo das coisas, assim, como as coisas foram. Se eu não tivesse ido pra Porto Alegre, talvez eu não... Eu não teria me tornado terapeuta também. Eu talvez não teria continuado em vídeo. Não sei. Porque tu começa a pensar, e daí a gente volta na frase de um filósofo que eu gosto bastante, que diz que todas as escolhas que a gente toma é a escolha que a gente estava predestinado a tomar. Ah, isso significa que tu só pode escolher aquilo? Sim. Com as informações que eu tinha até aquele momento, a decisão que eu fiz foi a única decisão plausível que eu podia ter tomado. Seja pra ir, seja pra voltar, seja pra fazer o que eu faço. Eu não tenho como separar a minha história do terapeuta, porque foi com ela que eu aprendi a ser terapeuta. Então, dentro do autoconhecimento, dentro da filosofia, foram coisas que trouxeram muito mais clareza pra minha história. Eu posso dizer que eu passei dois ou três anos que eu trabalhava e estudava e me perguntava o que eu estou fazendo. Trabalhava e estudava o que eu estou fazendo. Trabalhava e estudava o que eu estou fazendo. Até chegar num ponto que, cara, pra onde eu vou? Aí entra num relacionamento tóxico e tu já começa a pensar, cara, onde eu estou? Achei um porão no fundo do poço, eu brincava com isso na época. Achei um porão no fundo do poço, me escondi aqui dentro. E foi isso, a pandemia, e aí a escadinha que a minha irmã colocou e disse, ah, vamos lá comigo fazer esse curso, pelo menos pra ti sair um pouco de casa. Então tá bom, então vamos. E fui, me apaixonei e quis seguir carreira nisso. O Zé cinegrafista, o Zé editor de vídeo, o Zé fotógrafo também, porque são várias funções. Esse cara, ele aprendeu muito mais depois de se tornar um terapeuta do que ele tinha aprendido antes. Porque antes disso, eu não tinha encontrado meu lugar no mundo. Eu fui encontrar ele depois que eu me encontrei em terapia, em autoconhecimento, em filosofia. Depois que eu aprendi que não existe um lugar no mundo predestinado pra mim, mas que eu posso fazer o meu lugar no mundo onde eu quiser. Olha só. Agora eu vou fazer uma pergunta pessoal, mas assim, tipo, você quer ser só terapeuta? Ela já quer saber se ela vai ser um parceiro aqui. Você vai continuar sendo cinegrafista, meu diretor? Pois isso é que eu acho. Porque você falou dessa questão de uma empresa familiar, mas, ao mesmo tempo, eu vejo a forma com que você se dedica a isso aqui. Não me parece só uma obrigação, né? É. Foi isso que eu entendi depois. A gente começa achando... Ah, era uma obrigação. Eu fazia porque eu queria agradar, ou porque esperavam isso de mim. Mas não. Sempre gostei. Eu só... Aquela coisa, a gente não admite que gosta. Mas depois percebe que gosta. E eu gosto, eu gosto. Gosto de fazer reportagem, eu gosto de produzir os podcasts, fazer os programas da TV. Tipo, são coisas que eu adoro fazer. É aquela coisa. Eu estou muito dividido nesse quesito. Em que carreira que eu vou seguir? Para onde que eu vou? E a partir do momento que eu pego, olho para dentro e digo, não, eu posso ter as duas coisas em porções que me agradam. Então, eu tenho o meu período que eu fico na TV, eu tenho o período que eu atendo. Eu consigo conciliar essas duas coisas. Consigo manter meu relacionamento saudável. Consigo ter uma boa convivência com o meu cachorro. Então, assim, é achar equilíbrio. Eu acho que equilíbrio é a grande palavra atualmente. Porque nem tudo pode, menos aqui, aqui pode tudo. Mas nem tudo pode, mas nem tudo não pode. A gente tem que achar o caminho do meio, o equilíbrio. E até essa questão, como tu te falou, quando tu conseguiu entender que o teu espaço não era o que podia fazer, tu tava, acho que assim, quando a gente tá forte, quando a gente tá, se entende bem, né? E claro, é sempre uma busca, mas quando a gente tá bem, a gente consegue fazer esses, né? Não era necessário, de repente, um rompante de tu não estar mais aqui, que é uma coisa que tu gostas de fazer, pra poder fazer um outro projeto. Então, pensa que, olha que interessante, né? Quando a gente tá forte mesmo, a gente consegue entender melhor todo o contexto, né? Porque senão tu fica na guerra ali. Ah, tu tinha que escolher, né? Por quê? A gente pode ter tudo, nas doses certas. Exato. Sabe que isso que tu traz, eu tive que aprender muito assim, aprender ainda, estamos aprendendo, mas na questão da qualidade de tempo, principalmente depois que surgiu a maternidade, porque daí eu me questionava, se eu tava trabalhando, eu me questionava que eu tinha que estar com o filho. Se eu tava com o filho, eu me questionava que eu tinha que estar trabalhando. Então, aí, esse... Ah, agora são 10 minutos com ele, mas eu tava ali, mas não conseguia estar por inteiro. Esse estar por inteiro, né? O quanto ele te ajuda. Porque se eu tiver aqui 10 minutos, realmente aqui, né? Cara, vai aparecer uma hora, vai render uma... E eu tinha muita dificuldade nisso, assim, e é um aprendizado, mas foi trabalhando muita coisa aqui dentro, né? Então, esse estar por inteiro, realmente, eu acho que hoje é um desafio pra gente buscar isso. Sim. Até porque, como a gente falou antes, tudo é equilíbrio. Então, você precisa ter as suas doses dedicadas, 100% ali, presente, mas se tu ficar ali o tempo todo, não vai ser... Por mais que eu entenda, maternidade é uma coisa que realiza. Mas se tu ficar em cima o tempo todo, tu não dá espaço pro teu filho crescer. Ele sempre vai ser teu bebezinho. E é difícil, quando a gente trabalha, principalmente com mães, é entender justamente que você tem que dar espaço pro teu filho crescer. Se você fica em cima o tempo todo, ele sempre vai ser teu filho, sempre vai ser teu bebê, mas ele não vai ter o desenvolvimento dele de que sem a minha mãe eu não consigo, sem a minha mãe eu não posso, sem a minha mãe eu vou chorar, eu vou me jogar no chão, eu vou dizer não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Então, o tempo que tu te dedica e explicar, realmente explicar pra criança, ó, meu tempo contigo é esse. São essas horas e a gente vai aproveitar o máximo delas. Porque mamãe precisa trabalhar e mamãe precisa descansar. E é isso, a criança vai entender a ter respeito não só pelo tempo que tá contigo, mas pelo tempo quando tu não tá. Porque, ah, não, mamãe tá trabalhando, então eu vou brincar aqui, porque eu sei que tal hora ela chega e a gente vai brincar. Né? Então já cria um, uma noção de tempo e de responsabilidade afetiva até pra própria criança, na verdade, né? Porque ela sabe que, a partir do momento que o tempo é dela, cara, as maiores demonstrações de amor e afeto estão naquelas horas. Tô mentindo? É verdade. Não é, é verdade. E como amplifica essa troca, assim, isso eu senti na prática. E é isso pra qualquer coisa, né? Então, assim, se eu tava pra trabalhar, hoje sempre pra trabalhar é praquilo, né? Então, pra ficar com ele, é com ele. E daí a troca dele vem maior, o trabalho rende mais, né? Então, é menos tempo e de mais valor, né? E já que, ô Josi, já que a gente falou em crianças, este menino, ele falou desde os 11 anos, ele acompanha o pai dele. Agora, agora ele vai assistir depois, Leontino. Mas conta pra gente essa história, né? Tu cresceu no bastidor aí da TV, vendo as pessoas, né? Indo pra tela. Fala um pouco disso pra gente. Então, eu comecei com 11 anos. Na época, a gente trabalhava só com eventos, principalmente formaturas e casamentos e tal. E chegava no final de semana, ah, o que tem esse final de semana? Ah, tem uma formatura. Posso ir junto? Eu pedia. Ah, posso ir junto? Tá, vamos, vamos. Vamos junto. Daí ia. Ia, via, aprendia. Eu tive alguns trabalhos de imensa responsabilidade que eu ficava... Eu não me dava conta do quão responsável eu era na época, assim, né? Porque vocês faziam sempre eventos grandes aqui na região quando, né, tem ou, né, até muito tempo atrás também, já desde toda a história, eram vocês que estavam lá, né? Fazendo a cobertura e... Quando a gente começou, foram anos 2000 ali que começou a empresa de eventos, de filmagem de eventos. E com 11 anos eu já ia pra formatura, já ajudava a montar, desmontar, já sabia onde que tinha que ligar o quê e... E assim foi indo. Teve uma vez que a gente foi fazer uma formatura em Lages e aí eu tava com o equipamento todo pronto pra começar a formatura e chegou um cara e disse ah, vou denunciar você pra assistência social, pro conselho tutelar porque a criança não pode estar trabalhando. Daí eu olhei assim, tipo, eu não entendia nada disso na época, né? Mas, enfim. Aí o meu pai falou pode chamar. Ele não tá aqui, obrigado. Cara, eu tava lá... Pra ti era diversão, assim. Eu fazia os cortes, principalmente das câmeras que iam pros telões e tudo mais e eu sempre gostava de fazer aquilo. Ah, aperta o botãozinho. Vai! E dava certo, sabe? Aí dava certo. Era a diversão da criança, entende? E era um tempo de ser criança. Então eu via tudo como uma brincadeira. Poxa, tinha que montar um telão. Tudo bem, eu não tinha tanta força na época pra montar. Mas eu via como uma competição. Cara, eu vou esticar esse fio até lá antes deles montarem. E assim eu fazia. Tipo, essa era a alegria da criança na época, entende? Aí se eu tivesse em casa, eu ia fazer o quê? E é isso que também acho que te conectava, né? E que te conecta também a tudo isso aqui que existe hoje, né? Então é uma história, assim, muito... Sim, isso a gente está falando só dos primeiros anos, né? Tem bastante história aí. Quando foi inaugurada a usina Saltos Pilão, nós também fizemos a parte de cobertura do evento. E eu lembro da cara do senhor que estava lá até hoje, porque foi assim, a gente chegou, já estava tudo montado, que o meu pai tinha ido mais cedo montar, e eu tinha chego, era de manhã cedo, cara de sono, assim, absurdo. e cheguei lá e sentei, e daí o cara me olhou assim, né? Tipo, o que é que essa criança está fazendo aí, né? Eu acho que eu tinha uns 13 anos na época, por aí, depois tem que pesquisar. E aí ele chegou assim, ó, a gente tem que soltar isso, 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 tá bom. Ele me deu uma cópia do roteiro, como que ia funcionar, tá bom. E ele não saía do meu lado, em nenhum momento, não dava um segundo que eu não olhava para o lado, ele estava ali. E o evento começou, e começou, e tinha que soltar os vídeos, e eu sempre fui muito calmo nessas horas, então estava ali, acompanhava o roteiro, ah, tá, beleza, tem que soltar esse como o próximo. E aí, pá, soltava o vídeo e tal. Acabou, acabou, voltou para cá, tarará, 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 acabou o evento dele. Cara, eu estava nervoso por ti, eu, por quê? Eu sei o que eu tenho que fazer. Você estava até o óbvio, né? Está escrito, está aqui, ó, solta aqui. É tipo aquela menininho novinho, assim, já, né? Cara, eu tenho responsabilidade aqui, eu sei fazer. Às vezes a gente tinha que se provar capaz. E eu gostei, sempre gostei de fazer, sempre gostei. Adorava, adorava ir nos eventos e ajudar a montar, ajudar a colocar e fazer as coisas funcionarem e ver depois funcionando, sempre foi muito gratificante. Então, foram anos, assim, formaturas, casamentos, tem pessoas que eu encontro em eventos hoje que a gente vai cobrir como jornalistas e chega lá e vem, tu não é o filho do Leontino? Ele filmou o meu casamento? Faz parte da história das famílias. Uma bem recente foi a Tati Tchumi, que ela chegou, tu filmou o meu casamento? Eu, é. É, eu lembro. Como é gostoso também, né? Essa coisa de fazer parte, né? Desenvolvei. Você ser lembrado pela, como fala, a personagem principal do Leontino, né? Exatamente. E também, a gente tem que dizer que são nuances, né? Nem todos os eventos nós éramos vistos realmente, né? Às vezes a gente pensa, ah, mas fazia casamento, nossa, estava, estava, uau, formatura, nossa, uau. Só que não, nos bastidores não é bem assim, né? Nos bastidores existe muita cobrança, existem pessoas que são muito perfeccionistas e que se não for do jeito dela não vai dar certo. E isso traz um peso, assim, que parece que todo equipamento eletrônico ele decide parar de funcionar ao mesmo tempo. Não tem uma explicação ali da energia? Tem, com certeza. Né? Então, às vezes a gente quer que tanto uma coisa saia do jeito que a gente pensa, que a gente imagina, que a gente quer, que a gente não percebe a pressão que a gente coloca em cima. Olha, pra vida, né? Dá pra usar isso, isso dá pra usar no consultório. Sim, porque às vezes toca... Efeito Zenão. É. Ou a lei de Murphy, né? A lei de Murphy também explica um pouquinho disso, se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar errado se tu der toda a energia pra ela. Der foco ali, né? E se a gente for falar agora especificamente sobre energia, tem uma coisa que eu vi, que eu achei incrível, foi de que a intenção é a maior energia que a gente tem. Então, por exemplo, ah, o que é uma oração, por exemplo? Tu tá levando uma intenção com força através dessa energia pra alguma coisa. Quando tu pensa, quando tu sai de casa e entra no carro, ah, eu vou achar uma vaga na frente do lugar que eu preciso. Tu tá jogando energia pro universo, pro universo dizer, ó, talvez pode ser que tenha uma vaga ali. Como que faz essa história da vaga? Vamos repetir. Tu mentaliza, não, eu vou chegar lá, vai ter uma vaga pra mim lá naquele lugar e tu mentaliza aquela vaga, aquele lugar, aquele ponto que tu precisa. Funciona em Rio do Sul também? Funcionou. Comigo funciona. Rio do Sul ali é energia. É diferente. Mas é muito interessante essa questão da energia e parece que quanto mais tu te conecta, né, que as pessoas falam, não é simplesmente sobre jogar a ideia pro universo, é tu fazer acontecer, mas como é que tu vê essa relação, assim, realmente da energia com aquilo que a gente consegue alcançar, com aquilo que realmente a gente consegue executar? É, tem uma frase que é muito conhecida que, ah, nada se cria, tudo se transforma, né? E pra mim tudo, absolutamente tudo é energia. Então, quando a gente mentaliza ou manda energias que a gente diz pra alguém, a gente realmente tá mandando uma parte da nossa energia, da energia que a gente tem, vamos dizer assim, um poder pra estar mandando, energia move muita coisa, move pessoas, move empregos, move uma vaga no trânsito, move a melhor, a cura de alguém, porque, quando a gente coloca a intenção, é mais do que só um pensamento, é mais do que só um direcionamento, tá dando endereço e CPF pra uma energia chegar. Sabe? E a gente, dentro de metafísica e física quântica, a gente vê muito isso. O fato de a gente mentalizar uma coisa, a gente coloca a intenção e aquela coisa muda. Parte dela muda. Existe uma área de estudo chamada radiestesia que ela é incrível nesse sentido. Nós fizemos um exercício num copo d'água normal e a gente tinha que mentalizar o máximo de coisas boas possíveis pra aquele copo de água. Então, nós éramos um grupo de seis ou oito pessoas, todo mundo lá, mentalizando e apontando pro copo d'água somente coisas boas. O professor pegou o copo, disse, muito obrigado a todos vocês e tomou. E ele falou, a melhor água que eu podia tomar era essa. Por quê? ela estava cheia de energia boa, de boas intenções. A água mais pura que ele poderia tomar. E isso faz muito sentido quando a gente para pra pensar, porque às vezes a gente está tão estressado, está xingando e falando um monte de coisa, a gente também está jogando energia. A gente também está com intenção de jogando energia, porém não é a energia que a gente esperava. A gente está jogando uma negativa. Então, logicamente, as coisas tendem a dar mais errado. porque a energia que você está mandando é para que continue dessa forma. Então, quando a gente pensa, para, pensa, observa e vê, tipo, ah, tá, deu errado, mas vai melhorar. Se você consegue se centrar e olhar para esse lado, as coisas tendem sempre a melhorar. Porque é a intenção, é a energia que você está emanando, que você está colocando em cima das coisas. aí dá certo. As coisas melhoram. É a energia que você coloca em cima. E aqui não é energia boa, energia ruim. É energia. O sentimento que está atrelado a ela é que vai determinar se as coisas vão dar certo. Vão dar errado. E é muito importante dizer, né? Dar certo ou errado na perspectiva de quem? Dar certo para alguém que quer invadir a tua casa não é necessariamente uma coisa boa para você, mas para ele é. E a mesma coisa é o contrário. Então é importante que a gente tenha essa noção de que energia não existe energia boa ou energia ruim. Energia. Ponto. É força. Para onde ela vai depende da tua intenção. Porque é ali onde está o direcionamento. E aquela que vem? Aquela negativa que vem? Aquele olhar? Aquela invejinha? Como é que chama isso? Como bloqueia? Como se blinda? Olha... Essa energia externa, assim, né? Ela realmente, assim, tu tem que estar muito bem focado para que ela não te atinja. Como é que funciona isso quando é uma questão externa? Porque até agora a gente falou de produzir essa força que, né? É reconhecer que não é teu. É literalmente o reconhecer essa energia que eu estou sentindo. Ele faz parecer tão fácil. Não é meu. Não me pertence. É aquela coisa. Não, essa energia não é minha. Não me pertence. Deixa ela aí. Ai, gente, vou pensar isso agora. Às vezes, tu chega num lugar que está com um ambiente pesado e tu sente. Tu sente aquele leve peso nos ombros. Essa energia não é minha. Eu entro e saio daqui somente com o que é meu. É a energia que tu está colocando em ti mesmo. Essa blindagem, vamos dizer assim, como tu falou. Tipo, não vem jogar lixo aqui na frente da minha porta. Eu vou te... Aqui é seu, não é meu. Aí, tu comentou sobre relacionamento tóxico. Nos relacionamentos, a gente tem uma troca de energia. Sim. Você fica contaminado? Você fica, digamos... É, convivência, né? E quem já passou por um relacionamento tóxico tem essa noção. Tu não percebe que ele é tóxico até chegar num ponto-chave muito específico. Mas até lá, toda a tua energia já está toda bagunçada. Por quê? Porque a gente ignora sinais, a gente está literalmente drogado de paixão. Porque a paixão, ela cega a gente, ela mexe muito com os hormônios, ela não te deixa raciocinar direito. Isso é cientificamente comprovado de que a área desses dons do cérebro, quando você está apaixonado, ela não tem tanta atividade quanto quando você não está. Então, a paixão é literalmente uma droga. mas paixão, paixão, daí nesse caso, não seria algo, seria aqueles picos de muito bom, muito ruim, muito bom, muito ruim, ou não? O clássico começo, né? O clássico começo. Uma paixão, ela pode durar até um ano, dois anos, por aí. Talvez até mais, dependendo do caso. Mas, ela causa isso. É literalmente aquele sentimento de, bem, eu acho que o que melhor define é o começo de relacionamento. Que, nossa, tudo é tão leve, você faz tudo pela pessoa, e você não percebe. Quando a paixão começa a sair, que tu começa a, mas, pera, alguma coisa que não está certa, alguma coisa que não está fechando, a conta não fecha, e aí tu começa a perceber. E até chegar nesse ponto de tu perceber, tu já está tão fundo, mas tão fundo, que tu começa a questionar tudo. Tu começa a se questionar, principalmente, tipo, como é que eu deixei isso acontecer? Eu estou falando em terceirizar, a culpa, mas eu já vejo que eu acabo me culpando em muitas, que é mais fácil eu me culpar do que terceirizar a culpa. E num relacionamento tóxico, eu acho que você é induzido a se culpar. E isso é muito, é muito real, porque a gente, quando alguma coisa dá muito errado com outra pessoa, a gente faz o que a gente nunca faz, a gente diz, o que eu fiz? Não, mas o que eu fiz para estar assim, para estar desse jeito? Por quê? Por quê? É um pouco egoísta? É. porque você se acostuma com uma rotina, a rotina de estar com a pessoa, a rotina de estar junto, que nos altos ou nos baixos, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, está junto. então, você se culpa no ponto de que, cara, eu podia ter feito mais, eu podia ter salvado esse relacionamento, mas aí você entra na terapia e diz, relacionamento são duas pessoas, se você fez a sua parte e não deu certo, é porque a outra pessoa não fez. E tem um filósofo que também diz que não existe culpa, não existe. E aí você começa a questionar, tá, não existe culpa? Não. Por quê? Lembra da frase de antes? Tudo que a gente fez até hoje, as escolhas que nós fizemos, todas elas, elas precisavam ser feitas? Por que você vai se sentir culpado de algo que era a única coisa que você podia fazer? Você não tinha outra opção, você não tinha outra escolha. Existe culpa porque existe passado, porque a gente se apega a memórias, porque a gente se apega a coisas que a gente viu, que a gente conhece. e se não tivesse? Se todo dia zerasse o cérebro, assim, a gente não teria culpa. E a gente viveria hoje? Com toda certeza. Viver hoje? Tomamos essa, vivo hoje. Olha, eu, assim, ó, tô achando que a gente foi pra tantas vertentes legais e é sobre a história que tá por trás de uma pessoa, né? que quando a gente vê o Zé atrás da câmera, ele tá ali de uma forma com a sensibilidade que ele tem, captando e dando voz pra aquela pessoa. Quando ele tá em consultório, ele tá fazendo a mesma coisa, porque com a sua sensibilidade ele tá ali, né? Ajudando aquela pessoa, conduzindo aquela pessoa pra que ela também seja protagonista e de uma certa forma venha pra tela, vai viver o hoje, né? Então, eu acho que no final, as duas coisas que tu entrega, elas são muito semelhantes. É sobre a tua missão, teu propósito, assim como a gente falava, né, da Josi, de estar aqui é uma missão, é um propósito. E a gente que já tem relação com a tela, sabe o quanto de sensibilidade quem tá aqui precisa, né? A gente, é, e eu também já tive experiência de estar na tela, tu estar exposto todos os dias, contar histórias que são pesadas, histórias que são bonitas, que tu te comove. Então, vocês dois, né? E tu, Zé, vem nessa ideia que vocês emprestam muito da sensibilidade de vocês pra que a gente possa tomar espaço na tela. Então, eu acho que o teu propósito, mesmo sendo duas profissões diferentes, mas o propósito se tu velha é mesmo, né? E fica a dica pra todo mundo, se você não for protagonista da sua própria história, quem vai ser? A gente fala de protagonistas, de ter uma pessoa na frente, uma pessoa que vai colocar a tua vida no lugar. Se não for você, quem vai ser? E a gente tem que aprender, vamos dizer assim, passo a passo todos os dias com isso. Porque às vezes a gente sai da cama e a gente não quer ser protagonista, a gente só quer ficar lá como figurante, assim, só deixar, deixa esse dia passar. Mas nem bota o pijão e pode ficar em casa, né? É, claro. Pode tudo. Pode tudo. Contanto que você sai a uma hora. Exato. E isso que, agora falando em sair da cama, a gente tá falando de terapia, você comentou ali, tipo, que na terapia o terapeuta vai dar algumas dicas, a pessoa não vai só falar, ela já vai sair dessa terapia com alguma ação. Tu podia falar um pouco disso, porque é diferente, né? Eu não sei como se fala, são vertentes, linhas, que eu já fui em psicólogos que só você fala. É que, sim, existem sessões em que você precisa somente falar. Tu precisa pôr pra fora. Então, tu precisa ter, vamos dizer assim, uma sessão de descarrego, que a gente chama, que é tirar todos aqueles sentimentos, todos aqueles pensamentos, tudo que tá preso e deixar soltar. Deixa sair tudo. Quando é alguém que tá muito carregado, que tem muito, muito pra dizer e a gente deixa, deixa aquela sessão a pessoa descarregar. Fala, fala tudo o que tiver pra falar e vai anotando. Na segunda sessão a pessoa volta, agora eu falo. Então, ó, na sessão passada tu falou isso, 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 isso. Aqui, o que a gente pode fazer? Como que é a tua rotina em relação a isso? O que que acontece aqui? A gente precisa entender, porque o terapeuta, ele não pode ser dono da tua vida. Ele não vai tomar as decisões, mas ele vai te apresentar opções. Ah, você poderia fazer isso? Poderia fazer isso? Poderia fazer isso. O que faz mais sentido pra você? Não é minha intenção, ou acredito que de nenhum terapeuta, dizer como tu deve viver a tua vida. mas ele pode te dar opções nas quais você vai escolher qual que se adapta melhor praquilo que você quer. Ah, eu não, me usando de exemplo, eu não tenho um perfil de, fugiu a palavra, eu não tenho um perfil de bater de frente com pessoas, assim, eu me extrapolo sozinho, ou descarrego um pouquinho ali, mas assim, de pegar e confrontar alguém, eu não tenho esse perfil. Como é que eu vou resolver um problema sem confrontar a pessoa? Eu vou esperar um momento em que ambos estão calmos e vou conversar, ó, sobre isso, isso aqui, isso aqui me fez mal, isso daqui me deixou triste, isso daqui me deixou com raiva. Por quê? Por causa disso, disso, disso e disso. eu me senti dessa forma. Tu não pode dizer o que a pessoa quis fazer, mas tu pode reconhecer o que que tu sentiu e o que que tu entendeu daquilo. E da mesma forma, ó, eu entendi que a forma que tu fez foi assim, tu não devia ter feito dessa forma. Não pode dizer isso. Porque a pessoa, às vezes, ela falou na melhor das intenções, só que a forma de expressão dela não é compreensiva da mesma forma com que tu aprendeu a ter um feedback. Dentro da nossa criação, da nossa família, a gente sabe como reconhecer sentimentos de amor, de raiva, de apatia, enfim, a gente consegue perceber essas coisas. Só que quando alguém que não é da tua família tem ali um ruído na comunicação que tu pensa que a pessoa está com raiva de você e na verdade ela só foi um pouco mais rígida, mas não num ponto de ser grosseira. mas tu não está acostumado àquele comportamento, só está acostumado àquele comportamento quando alguém fala com raiva para você. Isso é complicado, principalmente numa sociedade, porque todo mundo foi criado de um jeito diferente, todo mundo reconhece sentimentos de uma maneira diferente. Se a gente for falar de amor, temos ali as cinco linguagens do amor mais comuns, mas tem pessoas que vão preferir uma forma diferente de amor. A gente não sabe. cada um reconhece a sua forma de amar e ser amado. Cabe aos outros entender essa comunicação de uma forma melhor. Ah, o Zé não vai brigar com a Nara, por exemplo. Não vai, mas ele vai chegar na Nara, sobre essa situação aqui, eu não gostei que você fez isso, me deixou triste. E a Nara vai perceber, ah, foi isso, então, que causou esse desconforto. Não, não quis dizer assim, eu quis só que você, de forma mais rígida, que você entendesse essa situação. E está tudo bem. Eu acho que entender os dois lados é muito importante e bate muito com o jornalismo, bate muito com o que a gente faz todo dia. A gente tem uma responsabilidade até uma linha. Daquela linha para frente, é a responsabilidade do outro. tudo dá certo quando os dois se encontram nesse meio, nessa linha. Então, é quando a coisa começa a funcionar melhor, começa a ter relacionamentos melhores, mais saudáveis, mais duradouros, e tudo flui. mas olha, eu não sei em quanto tempo de bate-papo estamos, e já que nós, já que a gente está com o diretor executivo, a gente vai, executivo, artístico, a gente vai, são cinco horas de podcast. Mas eu acho que nosso bate-papo de hoje, a ideia até em trazer o Zé era mostrar um pouco mais dessa figura que está fazendo acontecer atrás das câmeras, que está ali junto com o Leontino, que é essa figura icônica. Quem não conhece o Leontino? E principalmente vocês, enquanto profissionais que estão na rua todos os dias fazendo, contando essas histórias, fazendo essa informação chegar para a gente. E esse Zé também, que é o cara de sensibilidade, de um olhar muito apurado. e acho que já que pode tudo, a nossa ideia hoje foi realmente assim, cara, quem é esse cara? Vamos contar a história dele? E eu acho que é isso, a gente espera que as pessoas reconheçam em ti toda essa tua clareza, que foi construída ali por todo o teu caminhar. Isso é legal, porque a gente não está bem o tempo inteiro, a gente está aprendendo e isso acontece no caminho. E obrigada por tu compartilhar de uma maneira assim tão aberta, tão genuína, com a gente. A gente só aprendeu aqui hoje. Eu que agradeço imensamente. São conversas assim que eu gosto, que eu gosto de falar sobre essas coisas, porque quanto mais eu aprendo, mais eu quero falar sobre. E eu acho que cada vez mais a gente tem que falar sobre, sobre saúde mental, sobre filosofia, sobre pensar realmente, sobre os pensamentos que a gente tem. porque às vezes a gente pensa que é um pensamento inofensivo, mas que vira um pensamento que é uma bola de neve. Temos aí, somos o segundo no mundo em casos de burnout, só perdemos para o Japão. Temos aí 8% da população diagnosticada com depressão, somente diagnosticados, fora os que não têm diagnóstico. Só esses 8% são 11 milhões de pessoas. De ansiedade, quase 10% da população do Brasil tem ansiedade diagnosticada, lembrando também os que não procuram ajuda. Então, cabe a nós, dentro do possível, melhorar a saúde das pessoas uma pessoa por vez. Então, é isso. Amanhã eu te vejo de novo. Eu tenho a sorte de trabalhar com o terapeuta, gente. Ai, que maravilha, hein? Mas ele não pode fazer a terapia embora, de vez ou outra ele faça. Ele falou assim, ah, teus amigos só vão concordar com você. Eu disse, então você está sendo terapeuta na maior parte do dia. É, eu me coloco na posição de amigo também. Mas, eu acho fantástico conversar com o Zé como amigo, como terapeuta e hoje como nosso entrevistado. Obrigada por ter vindo para o lado de cá. O desafio, né? É, assim, saiu da, né? Uma zona de conforto ali atrás que domina tudo e veio para cá. É, e é o que a profissão é também, né? É tirar pessoas da zona de conforto e colocar elas para ter uma qualidade de vida melhor. Show. A gente não falou tudo ainda, porque além disso, uma coisa que eu gostaria de falar do Zé, dessa sensibilidade que ele tem, ele não quer oferecer só terapia, ele quer oferecer algo que possa dar algum conforto já na primeira sessão, como você... os outros cursos que você está fazendo agora, eu nunca sei falar. Auriculoterapia. Auriculoterapia. Massagens e outras coisas. Você realmente vê o ser humano de uma forma integral e pensa que a gente pode conseguir tratamentos pensando dessa maneira. Cenas para, aliás, para o próximo episódio. e até o próximo episódio. Então é isso. Tchau, gente. Muito obrigada por estar... Muito obrigada. E até o próximo. Tchau. Tchau.